A nossa equipe também conversou com o jurista, vamos ver. O Código Penal e o Código de Trânsito, não existe uma regra específica ou até matemática para explicar e para justificar se um fato se enquadra ou não, seja no Código Penal ou no Código de Trânsito brasileiro. Muita gente tem visto esses casos de morte violenta, que tem sido feita denúncia, o inquérito tem tramitado em relação ao homicídio com relação ao dolo eventual. O dolo eventual é naquela situação em que o agente conduz o veículo, seja em alta velocidade, seja sob influência de álcool. Então as circunstâncias podem levar, os elementos materiais, podem levar a autoridade policial, o Ministério Público a concluir que o fato se enquadra no Código Penal em relação ao dolo eventual. E que é importante também que a autoridade, os policiais que atendem as ocorrências, seja a polícia militar, seja a polícia rodoviária, dependendo do local do fato, estejam sempre atentos a essa circunstância que, às vezes, pode parecer que está diante de um simples acidente, quando, na verdade, está em um local de crime. Não raro, aqui em Maringá, tem ido ao plenário, ao Tribunal do Júri, quando todos julgados em relação ao dolo eventual. Bom. Bom.